Música 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 O alérgico é O alérgico não tem mais um desízo Mesmo o píta O pásomlamento que vive com o seu O dia a manchou e a manchou A manchou a manchou Mãe a manchou O retornou a manchou 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 Amém. 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 Seen, lem, 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 lem. Seen, lem, 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 lem. Amém! Que que a dit, monsieur Boone? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 Tchau, meu irmão! Tchau, meu irmão! Tchau, meu irmão! Ai, tia, escanula, escanula, escanula! Não nem sei se sabe何 eu quero, né? Não precisa ficar no ônibus Não precisa ficar no joguinho Não precisa ir, não precisa ir Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL